Vários assuntos foram discutidos na Câmara neste início de semana, entre eles o projeto do vereador Paulo Marcelo Silva sobre a implantação do IPTU Verde, Programa de Incentivo e Desconto Âmbito Municipal. O IPTU Verde é um projeto ecologicamente correto. Quando a pessoa já constrói a casa, pensando em coletar a água da chuva para se fazer a limpeza, paga as plantas e demais coisas. Tem gente que questionou através desse projeto, me dizendo que é um projeto inconstitucional, mas ele não é inconstitucional. Nós já temos mais de 18 cidades implantadas e funciona. É claro que quando fala ecologicamente correto, a própria planta e arquitetura já é direcionada para isso. Não vai cair nas casas que já estão prontas, a não ser que ela ofereça a condição de ter essa parte ecologicamente correta. E tem uma coisa, temos que fiscalizar. Não adianta você falar assim, a obra correta tem os benefícios? Tem. Mas tem alguém olhando? Eu questiono até muito, nós fazemos leis e nós não temos instrumento fiscalizatório. Aí fica ruim para a gente. Mas eu acho que esse caso tem que ser uma coisa muito séria, porque traz benefício? Traz. Não só para o município, como para a natureza. O meio ambiente agradece de braços abertos. Paulão também trouxe para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que torna obrigatório a apresentação de vídeos educativos anti-drogas nas aberturas de shows e eventos culturais no município. É obrigação de todos os eventos manifestar contra a droga. Às vezes muita gente pode até falar, ter vaia na hora que estiver passando um vídeo sobre droga. Mas isso aí, a pessoa tem que saber que é para aproveitar, para que ela se intele realmente do prejuízo que a droga traz para a pessoa. E nós aqui no Carmo, infelizmente, eu falo que é infelizmente, que está todo mundo vendo como está a situação. Eu lamento muito, eu tenho muita dó dos pais, porque eu não queria que meu filho estivesse numa dessa. Então, eu tenho como legislador, como estando vereador, fazer o máximo para que a gente diminua esse risco. João dos Reis Vilela agora está assumindo as contas da antena de telefonia celular da Vilelândia 3 Barras, para que o bairro não fique sem comunicação. Agora eu sumi essa energia, portanto que hoje eu quitei os débitos da energia, são quatro, estava atrasado. Então, a partir de agora, eu estarei sumindo. Depois que terminou a reunião ali, alguns vereadores se pôs para ajudar também. Então, vamos aguardar, se Deus quiser, eles estão unidos junto comigo. Falou que vai me ajudar, até pagar, até regalizar essa antena. Ou passar para a prefeitura, o proprietário passar para a prefeitura, ou o prefeito comprar uma. Porque, do jeito que está, agora eu vou ter que assumir. Foi apresentado na noite também o projeto de lei distribuído para as comissões competentes de autoria da vereadora Ângela Maria de Souza Vitor, sobre a autorização da prefeitura para a realização de serviços de maquinários em propriedades particulares de moradores da agricultura familiar. Esses proprietários particulares que se trata esse projeto, são os proprietários da agricultura familiar, são os pequenos produtores. Porque o que acontece, você sabe que o nosso município tem uma extensão de mais de 4 mil quilômetros, né, de extensão rural. E, às vezes, eles precisam fazer uma pequena coisinha, um pequeno serviço nas propriedades deles para esse comimento de café, para a secagem de café, ou para plantar uma horta, ou qualquer coisa assim. Uma coisa mínima. Que, para eles alugarem uma máquina, para vir daqui do Carmo para lá, fica muito mais cara a hora de máquina que ele vai pagar na estrada, para chegar até a área rural dele lá, a fazendinha lá, o sítio dele. E esse projeto, ele visa assim, as máquinas da prefeitura já estão na estrada, já estão na porta da casa deles. E vai demorar o que, 10, 15 minutos, no máximo meia hora para fazer esse trabalho. Da mesma vereadora, moção de pesar a ser encaminhada aos familiares da senhora Maria Lara Morim, conhecida como Maria do Dedé, pelo seu falecimento. E aí